Sexta-feira santa, agora sexta dia 13, acontece a encenação da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo com o espetáculo Cristo Vive. E nós estamos, como eu falei, com o Padre Pedro e com a Rosane Maria Preto aqui, que também está ajudando a organizar, como sempre, e muito bem, esse grande evento aqui na cidade de Balneário Camboriú, lá na subida do Cristo Luz. Mas o Padre Pedro vai dar já as dicas aqui e o convite oficial, não é Padre Pedro? Bom dia. Bom dia, Osmar. Bom dia, Gilson. Bom dia. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Obrigado por esta ocasião, estar aqui, saudando toda a comunidade de Balneário Camboriú e outras cidades. Pois é, Semana Santa é o período em que nós recordamos o amor, o grande amor de Deus por nós. A loucura de Deus por nós. Que entrega por nós o Seu Filho Jesus, se nós podemos ter esperança, a esperança em Deus é graças à paixão e morte do Senhor Jesus. Que a partir dali se abre para todos nós, então, a possibilidade do alcance de Deus e o alcance realmente de uma vida com esperança, de uma vida diferente, uma vida que tem rumo, que tem um sentido e que vale a pena fazer esses gestos todos que vocês acabam de mencionar aqui. Essa sensibilidade para com as crianças da nossa cidade e todo o povo que vem ser solidário também com essas causas humanas de ajudar as crianças, principalmente as mais necessitadas. Pois é, e para recordar, então, a nossa doação maior que Deus fez por nós, que é entregar o Seu Filho, nós temos aí desde quinta até domingo, os grandes momentos da nossa salvação, que foi já na quinta-feira a instituição da Eucaristia, feita por nosso Senhor, que entrega, então, o Seu corpo e sangue. Na sexta-feira, então, acontece realmente a sua morte, e aí vamos ter, não é, Rosane, lá no Cristo Luz, essa grande apresentação, encenação, que na verdade é uma encenação de quatro momentos da vida de Jesus. A encenação da Santa Ceia, a sua paixão, que é o seu sofrimento, e na cruz, a sua morte na cruz e a sua ressurreição. Então, sexta-feira, isso vai acontecer, lá no complexo Cristo Luz, lá no pátio, lá no estacionamento do Cristo Luz. E aí, lembrando que, esse espetáculo lá no alto do morro, vai ser a saída, a concentração das pessoas vai ser às seis horas da tarde, lá no viaduto Cristo Luz. Lá nós vamos nos encontrar. E depois, seis e quarenta e cinco, vamos sair, encaminhada pelo morro. E às sete e quinze, iniciará a apresentação. Certo. E o complexo Cristo Luz, mais uma vez, com essa parceria, não é, Rosane? Bom dia. Bom dia. Obrigada também pela essa oportunidade de a gente estar aqui. E realmente relembrando, porque eu sempre digo que o Cristo representa o que a gente tem de valores mais significativos. O monumento você visualiza, mas a experiência é pessoal. E nessa experiência dessa Semana Santa, que o padre já fez o convite, colocou o horário, é justamente relembrando também a campanha da fraternidade, que o Papa Francisco coloca, eu vim para servir como lema. E esse lema é justamente, nós vamos iniciar essas encenações, da paixão, morte e a ressurreição, com a questão do lava-pés, padre Pedro. Com o gesto justamente dessa doação, dessa humildade, e também voltando para a Semana Santa, é a questão justamente da experiência da fé. A tua fé é única e você vivencia. Então, essa peregrinação, você faz em silêncio, você leva a sua vela, no momento que você também é luz, e você reflete no outro nesse gesto. Então, o complexo já, antes do monumento, já existiam as pessoas, junto com a paróquia na Capela São Francisco, pertencendo à paróquia São Sebastião, já faziam essa movimentação da caminhada, para vivenciar justamente a paixão, morte e ressurreição. Aí, isso agora nós também estamos reforçando desde 97, a gente está acompanhando junto, e com isso joga o poder público, o seu Carlinhos da Rosa, que faz parte do processo todo, de ceder o espaço também, naquele momento, e hoje a gente continua. Então, por tudo isso, é importante? É importante porque você oportuniza isso. Então, a estrutura toda, através do apoio da Prefeitura, se faz possível que as pessoas vão e experienciem isso. Então, esse momento é único, porque cada paróquia tem o seu momento, mas a concentração de todos para vivenciar, a gente tem depoimentos de pessoas, assim, se emocionando, não pela emoção só, mas pela experiência em si, que é pessoal. É muita emoção, realmente, né? E nós teremos, inclusive, a apresentação da peça teatral com os nossos amigos do Instituto Sentir, né? Do Instituto Sentir, que na organização, na coordenação, está o Luciano. Sim, grande, Luciano. Justo. Então, ele está com todo o grupo também de jovens da Capela São Francisco. Jovens e adultos. E adultos. Porque é interessante essa caminhada, caminhar, subir o morro, apreciando aquela paisagem, olhando a cidade, e sabendo que nós somos caminheiros, na verdade, nós somos peregrinos. E, então, você vai fazer uma experiência de peregrinar, de caminhar, subindo a montanha. Assim, nós caminhamos todos os dias em direção a Deus. Então, caminhar com a vela na mão, ou ela acesa, levar a vela, e saber que Cristo chama cada um de nós, com o seu comportamento, com o seu exemplo, a ser uma luz para a cidade. Nós vivemos, às vezes, aí, momentos de trevas, de escuridão, de medo. Parece que a escuridão vai tomando conta do mundo. O medo, o terror que, às vezes, acontece por ali, nos noticiários, que, em certos momentos, pesados. Então, nós, com aquela luz, nós queremos dizer, não, nós estamos com Cristo. Cristo é vencedor. Nós, com Ele, com a luz da nossa fé, das nossas boas obras, nós podemos iluminar o mundo. A luz é mais forte do que as trevas. Cristo, Ele venceu o maligno. E nós vamos, com Ele, vencer, também, esta luta, esta peleia, neste mundo, aí. Então, é uma experiência muito íntima, como disse muito bem a Rosânia. Mas que todo mundo deveria experimentar fazer isso ali. Eu vou levar uma velinha acesa, eu vou subir aquela montanha, saber que eu estou, todos os dias, subindo a montanha da vida, para alcançar a Deus. e quero dar um testemunho silencioso para o mundo, de que a luz é mais forte do que as trevas. Que esse Brasil tem jeito, de que não é o erro, não é a barbaridade que está acontecendo por ali afora que vai vencer. Nós vamos vencer com Cristo Jesus. E depois, então, lá encenando este, a paixão e a morte do Senhor Jesus, nós vamos cantar gloriosamente a ressurreição de Cristo. Porque se Cristo não ressuscitou, é miserável a nossa fé. Porque se Cristo morreu e foi sepultado e tudo acabou, então também não adianta acreditar. Agora, se Cristo morreu, sim morreu, mas Ele venceu a morte, ressuscitando, também nós vamos morrer, mas nós não vamos parar no cemitério, nós não vamos parar num túmulo, nós vamos ressuscitar com Cristo, para viver uma vida eterna com Deus. Então, ali nós vamos também celebrar a razão maior da nossa fé, que é a ressurreição de Cristo. Então, vale, é uma noite e tanto para recordar essas riquezas da nossa fé. E claro que, baixando lá do morro, descendo do morro, nós vamos seguir depois nas nossas igrejas, no sábado à noite, celebrando, então, dentro da liturgia, a ressurreição de Cristo e no domingo de Páscoa. Domingo de Páscoa, então, é a Páscoa, que quer dizer uma passagem para uma vida melhor, para uma vida com Deus, para uma vida com mais sentido. e, então, nós temos esse grande momento aí. E, graças a Deus, nós temos esses meios de comunicação, aí, que sempre abre esse espaço para nós podermos chegar com essa mensagem de Deus bem longe. E nós somos agradecidos. E a gente fica sempre à disposição. Eu, quando converso com o padre Pedro, eu, me volto a Bolinha. O Bolinha sempre no seu programa em mangas de camisa, pela nossa TV Mocinha, volta e meia, ele trazia o padre Pedro para conversar, para trazer essa mensagem linda que o senhor trouxe aqui para a gente hoje. Nosso programa também não é fácil, não é, Deus? É verdade. O nosso programa divulga muitas coisas ruins, né? Infelizmente, a gente vive nesse mundo, não é, Rosane? Não tem como a gente fugir disso. Então, quando eu recebo esse amigo aqui que eu posso dizer, isso aqui parece que nos traz um pouco de paz, nos tranquiliza. A Rosane também falou muito bem, colocou muito bem. Então, olha, contem sempre com a Rádio Menina, com a TV Mocinha, tá? E é convidado, não precisa a gente convidar qualquer coisa que tem que anunciar, que tem que divulgar. Só chegar. Só chegar, dá uma ligadinha para a gente, tá, Rosane? Olha, eu agradeço, e como tu falaste, o padre falou com muita propriedade também, que a questão é a seguinte, o ser humano, ele tem que se conhecer e tem que vivenciar. E nada melhor do que esses momentos e essas oportunidades. Então, por tudo isso, a gente agradece, né? sempre celebrando a vida de cada um, né? Novamente, obrigado, Osmar, obrigada, e contamos com a comunidade para que possa realmente prestigiar esse momento e vivenciar que é pessoal. E essa pessoalidade, a gente repassa toda essa oportunidade. Novamente, muito obrigado. Sem a imprensa, não é possível também estender a informação a todos. É certo. Eu gostaria de realmente aproveitar essa oportunidade para desejar um feliz e santa Páscoa para os amigos aqui, Osmar, a Dilson e toda a sua equipe aqui dos bastidores. a você, meu irmão, minha irmã de casa, que abrem também a sua porta para nos acolher uma grande semana santa, uma feliz e santa Páscoa para todos. Obrigado. E que o Cristo continue iluminando sempre, cada um. Amém. É o que a gente deseja a vocês também, certo? Obrigada. Obrigada.